O dia D será realizado no sábado, 23 de julho. O objetivo é dar sequência às campanhas de vacinação contra a influência e Covid-19, mas também atualizar as carteiras de vacinação. Para isso, a sala de vacina central vai estar aberta e também as unidades de saúde dos bairros São Cristóvão, Morumbi, Novo Horizonte, Industrial, Fraron, São Roque do Chopin, Planalto e Vila Esperança. A gente sabe que tem muita propaganda contra a questão da vacina, a gente viu que com a Covid a vacina foi mais eficiente do que nunca. Então é pertinente que a população se sensibilize a isso. Nós já estamos na quarta dose de reforço, sabemos que existe um certo tempo de imunização dessa doença e além da Covid também a gente pode colocar em dia sarampo, colocar outras vacinas que são necessárias pelo fato de estar abaixo do nível de vacinação do país todo. Então preocupa a reintrodução de novas doenças. Então isso é preocupante. A população tem que entrar porque quando todos estiverem imunizados, aí você tem uma segurança. A partir do momento que tem uma ou várias pessoas não imunizadas, ela dá abertura para que outras doenças reemergentes voltem a acontecer no país que nós conseguimos eliminá-las. Então, eu vou te ver. Então, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.